Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, a paz do Senhor Jesus! Gente, vim mostrar pra vocês dois modelos de kitzinho que eu já fiz por Natal. O que é isso, Ediane? Sério por Natal? Sério, gente! O que acontece? O meus planos era, tá? O meus planos era começar a fazer nos tempos vagos, né? Porque eu comprei uma embalagem errada, tá? Foi uma caixinha de MDF, eu comprei a altura. O tamanho não, porque é 12 por 12 mesmo que eu quero. Só que a altura, pra fazer o que eu quero, que é montar outro kit, tem que ser de 8 a 10 centímetros. E eu não vi a empolgação. É sempre na empolgação, né? Na empolgação de comprar, quando eu achei pelo preço maravilhoso lá na Shopee, eu não prestei atenção na altura. Então, pra aproveitar logo essa caixinha, e aproveitar também os hidratantes que eu tenho comprado, né, no site da Boticário, pra quem não sabe, e eu já falei outras vezes, toda quinta-feira, gente, toda quinta, tá? Aqui pra mim. Então, eu acho que é muito pro Brasil todo, né? Porque é no site de cliente, não tem nada a ver com consultoria, quem revende Boticário, não. O site de cliente. Eles botam vários nomes lá de promoção. Eu acho que pra não falar que é a mesma promoção toda quinta, eles só colocam o nome diferente. E eles têm colocado os hidratantes de 100ml, tá? De 100ml. Essa semana que foi da beleza, eles estavam a preço cheio, mas você comprando a partir de 3 unidades, ficava 10 reais e 36 centavos. E é assim que eu tenho aproveitado. Por quê, gente? O preço é bom. 10 reais no hidratante de 100ml da Boticário, eu não acho caro, tá? Só de falar que é Boticário, se vende sozinho. Então, há algum tempo aí atrás, eu já venho comprando 5, 10, 5, 5... Então, eu tenho bastante aqui na loja. Essa semana da beleza, eu comprei foi o Deleite. Tava todos eles lá na promoção. Mas como as outras fraganças eu já tinha, eu fiz duas compras. Pra você também que não sabe, quando tem esse tipo de promoção, você só pode comprar de 5 e 5. E tava maravilhoso, gente, porque eu podia colocar pra retirar na Boticário aqui perto de casa. Então, eu fiz duas compras e comprei 10, tá? Paguei no Pix. E assim, fui lá, retirei e maravilha, né? Vida que segue. Então, eu tenho feito isso. Se você também quer tá comprando os hidratantes da Boticário, faça isso. Quinta-feira de manhã, você já abre lá o aplicativo e vê quais são as promoções da Boticário. E fora os hidratantes, ó, eu comprei kit do Malbec, comprei kit do Man, eu já comprei várias outras coisas, gente, que fica lá com preço maravilhoso, tá? Então, o que acontece? Essa caixinha de MDF, eu fiz esse kitzinho com os hidratantes da Boticário, que eu vou mostrar pra vocês. E na cestinha que eu trabalhei com ela dois anos atrás, eu já montei também o kit com sabonete e creme de mão para o Natal, tá? Só que eu ia colocar numa casa lá no meu quintal, aonde é da minha cunhada, né? Eu também já falei aqui no vídeo. E a minha cunhada ainda não aluga, não faz nada, então eu ia colocar lá dentro pra ficar guardadinho, que aqui na loja eu não tenho espaço mais, gente, tá? Não tenho espaço. E o que acontece? A minha sogra, ela ocupou a casa. Então, assim, fora de cogitação, eu deixar os kits lá. Como eu tenho uma loja na outra quadra, né? Há duas ruas depois da minha, mas é bem perto aqui da loja. E a minha loja, ela também não tá alugada, eu conversei com meu marido e falei, me dá a chave da loja que eu vou deixar, eu vou montar os kits e vou deixando lá. pra quando chegar em novembro, eu começar a anunciar e já tá bem caminho andado. E o que acontece? Falei com meu marido um dia. No outro dia, um vizinho nosso aqui pediu pra alugar, porque ele tinha um bar aqui na frente da minha loja e ele não quer mais. E até ele conseguir vender tudo que ele tinha. Tudo bem? Tudo. Glória a Deus. Glória a Deus, minha amada. Tudo bem. Amém. Aí, ele tinha, né, ele tava com o bar, né, ele tava com o bar alugado aqui na frente. Aí, ele pegou e ligou pro meu marido pra alugar a nossa loja, pra guardar as coisas dele até ele conseguir vender tudo, né, gente? Porque, é, é, mesa de sinuca, aqueles conjuntos de mesa, tudo isso é bem caro. E a pessoa não vai se desfazer assim à expressa. Então, ele alugou, né, hoje é sexta-feira, meu marido entregou a chave pra ele ontem. Aí, meu marido me ligou falando assim, e aí, o que que você acha? Aluga ou não aluga? Eu falei, aluga. Aí, ele entregou a chave ontem. Entregou a chave ontem. Então, assim, vou ter que levar pra minha casa. E é desse jeito, gente, até dezembro. Amanhã já é dia 1º de setembro, então vai ter setembro, outubro, novembro, né? Aí, ó, três meses. Mas, eu não desisto, não. Vai ficar lá ocupando, vou arrumar um lugarzinho lá. Tem kit que eu vou poder fechar a caixa, como esses da cestinha bem pequenininha que eu vou mostrar pra vocês. Tem como eu fechar a caixa da Natura. Então, vai dar outra caixa em cima. E já os kits, né, que é feito no cachepô e na cestinha, já não dá. Mas, tudo se resolve e tá desse jeito. Só pra vocês saberem essa parte aí. Mas, glória a Deus, tá tudo bem? Espero que vocês aí do outro lado estejam bem. A minha loja aqui, gente, lá tá sem espaço, né? Eu tenho que fazer uma arrumação grande, como sempre. Então, antes de eu levar esses dois modelos de kit pra minha casa, hoje, eu vou mostrar pra vocês, tá? Eles não estão com tag de Natal, mas eu não ligo pra isso. Por quê? As bolsas que eu vou trabalhar por Natal, vai ter um cartão na frente, como eu sempre faço. Tá de Natal, quando chegar o Natal também, do mesmo jeito que eu boto o cartão de aniversário, eu vou fazer um cartão de Feliz Natal, pra ficar, né, pra chamar a atenção do cliente. E é desse jeito, tá? Então, eu vou tirar a câmera e vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz. E pra você que é novo, pra você que tá chegando agora, meu nome é de Jane, sou consultora multimarcas e seja de todos muito bem-vinda aqui ao canal. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve e coloca aí nos comentários se você já tá fazendo algo por Natal. Claro, gente, que antes do Natal vem Dia das Crianças e Dia dos Professores, né? As vendas não são igual Natal e Dia das Mães, mas se vende. Aqui, pra mim, as vendas ficam igual o Dia dos Pais. São datas comemorativas, né, que são iguais, ó. Dia da Mulher, Dia dos Pais, Dia dos Professores e Dia das Crianças, tá? E graças a Deus por isso. Então, eu vou tirar o celular e vou mostrar pra vocês, tá? O que foi que eu fiz. Ó, gente, a cestinha é essa. Ela é bem pequenininha. Eu trabalhei com ela dois anos atrás. O ano passado eu não trabalhei. Então, aí já teve um tempo, né, para os clientes esquecerem. Que eu trabalhei, vai ser novidade para o Natal. Eu comprei um kit com 20. E eu peguei esse hidratante aqui, ó, na Natura. Ele saiu a 10 reais e 10 centavos, tá? O sabonete também é da Natura, tá? E é tudo da mesma fragrância. É Romã e Amora, se eu não me engano, ele é o nome, tá? E ficou assim, ó. Esse lado, só que para quem não sabe, é da Albano. Ele é assim, ó. Eu comprei ele de três cores. Ó, tá vendo? Tá? Aí, 10, eu fiz puxado por rosa. Ó, vou mostrar pra vocês. Essa tag, para quem quer saber, foi eu que fiz, tá? Eu peguei a arte lá no, 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 na internet, no Google e escrevi lá no Canva, tá? O cortador, para quem quer saber, é esse aqui, ó. Eu tirei a proteção para ficar melhor, tá? Eu acho que eu comprei ele no Mercado Livre, mas na Shopee vende, tá? O número dele, eu acho, é dois, ó, dois. É dois, ó, tá bom? Para vocês aí tirarem a dúvida, ó, dois. Ele corta a tag de cinco centímetros, tá? Que é a tag que eu gosto, porque fica com esse detalhezinho assim, ó, e tampa a frente do sabonete, tá, ó. Então, eu fiz dez assim, dez. Eu já guardei os outros na caixa para me levar, tá? E o restante está aqui, fiz dez vermelho. Deixa eu pegar para vocês verem, ó. Vou botar aqui. Tá vendo? Com a fita vermelha. Aí, a tag, ó, é essa. Eu também que fiz, tá? Florzinha de EVA. A minha florzinha de EVA branca acabou. Eu fui na cidade ontem, mas não consegui comprar, estava em falta. Tá? Essa cestinha, para você que quer saber, saiu a R$ 1,99 cada uma. Tá? R$ 1,99. Aí, eu fiz dez assim e dez rosa, ó. Tá? Está aqui já para me levar para casa. Como esses kits são baixinhos, vai dar para me botar a tampa aqui, ó. Tampar a caixa e botar mais, né, uma caixa em cima. Tá bom? Aí, eu vou mostrar para vocês agora o outro modelo de presentinho, tá? Que eu fiz com a cestinha que eu comprei errado. Gente, eu trouxe para cá para ficar melhor para vocês verem, ó. Tá vendo? A caixinha é essa, ó. A caixinha de MDF. Esse aqui, eu vou ter que desfazer porque eu esqueci de botar a tampa aqui atrás. Tá? Ó, na hora da pressa, esqueci. É só abrir e encaixar a tampa ali. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando um hidratante. Esse aqui é rosa e algodão. Eu tinha o sabonete rosa e algodão guardado porque eu ganho esses sabonetes de brinde, né? Lá nas compras da Boticário. E eu não vendo porque é um sabonete mais caro, né? A caixa só vem com quatro unidades e custa 35 reais. Aqui ninguém compra, gente. Não adianta. Então, o que eu faço? Eu pego e guardo com a montagem de kit. Tá bom? Coloca aí nos comentários se você consegue vender. Aí, eu mexendo nas coisas, eu achei esse chaveirinho aqui, dessa ursinha, que eu comprei lá na cidade. O pacote com 12 é 48 reais. Eu não sei se ainda está nesse preço, tá? Eu só não vou deixar o endereço da loja, porque eu não sei a numeração da loja. Mas é na rua Buenos Aires, tá bom? Na loja da Chinesinha. Aí, eu fiz assim, ó. Tá vendo? Passei uma fita em volta da caixinha. Aí, o sabonete é da mesma fragrância. Tá? E o preço vai ficar maravilhoso. Tá? Eu não vou precificar, gente, com o preço que é do site. Eu vou botar a porcentagem que eu quero em cima do preço qual eu comprei. Pra quem está com dúvida como é que eu vou precificar. E vai ficar um preço maravilhoso. Eu creio que eu vou vender tudinho no Natal. Tá? Aí, vai ser seis desse. Seis kits desse aqui. E vai ser quatro kits desse aqui. O que acontece? Eu acho que por essa fragrância ser muito amarela, Eu já montei outro modelo de kit e não consegui vender. Não consegui vender nenhum. Fiz dois. Duas cestinhas e não consegui vender. Então, eu desfiz. E agora, eu montei esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui, eu já não esqueci de botar a tampinha atrás. Eu não fiz nada pra não encarecer. Só passei mesmo a fitinha aqui, ó. Em volta da caixinha da parte de baixo. Tá? Esse chaveirinho é bem baratinho. Tanto na Shopee, como lá na Ledo 79. Tá? Lá no centro. E é isso. Eu tinha duas caixas desse sabonete da mesma fragrância. Do hidratante. Então, deu pra mim fazer quatro kits. Né? Com o sabonete e o hidratante da mesma fragrância. E ficou assim. Tá? Então, são esses dois modelos que eu já fiz para o Natal. Ó. Essa fita é linda, né? Essa fita aqui é da Albano também. Ela é dupla face. Olha que linda, gente. Muito bonita. E essa daqui já é da Xingu. Tá, né? Da Albano não. Essa aqui já é da Xingu. Ó. Tá? Nome de Jesus. Aí são esses dois kits que eu vou guardar lá em casa, ó. Tá aqui a caixa, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou botar essa caixa em cima da outra caixa. E vou guardar. Isso aqui é só uma manchadinha só. Não vai sujar o kit, não. E é desse jeito, gente. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, gente? Vou levar para casa daqui a pouquinho. Vou começar a guardar lá, né? Hoje eu vou arrumar, porque tem bastante coisa para me organizar aqui na loja. E vida que segue, tá? Coloca aí nos comentários se vocês também estão se organizando. Eu vi que tem muita menina montando o laço, ornamentando o cesta, guardando tudo ensacado para já ir. Porque a gente pensa que não, mas depois que dá... Gente, depois que fala assim, é setembro, já era. Quando a gente vê, é dezembro. E para a gente que trabalha sozinha, eu, como você talvez aí do lado que não tem ajudante nenhum, começa a se preparar, porque eu vou te falar, não é mole, gente. É muita correria, mas é bênção. É a data mais esperada do ano para a gente que é empreendedora e trabalha com presente, tá bom? Um beijo e que Deus te abençoe rica e abundantemente. Tchau! Tchau!